Olá pessoal, altarelogeria.com.br na área, mais uma raridade aí dos anos 80, começo dos anos 90, Chisot, United States of America, o relógio tem a aparência de uma moeda, tá escrito ali ó, In God We Trust, ou seja, em Deus a gente confia, Chisot Ten, aí tem aquela escrita ali ó, Pluribus Unum, bem bacana, bem diferenciado, estética excepcional, esse relógio é considerado um relógio unissex, tá, e não um relógio muito grande, ele tem 29mm de diâmetro aqui sem contar a coroa, se você for contar a coroa ele tem 31mm, tá bom, mas um relógio bem bacana aí pra você ter na coleção, ele fica bem bacana no pulso também, apesar de ser pequeno, bem chamativo, bem diferenciado, a um preço bem acessível, com certeza vai ser uma ótima opção aí pra enriquecer sua coleção de relógio suíço, tá bom, quem tiver interesse em comprar esse modelo específico, me chama aí no WhatsApp, que eu mando o link de venda, preço muito bacana.